Ao som do berrante, do replicado da viola, a lembrança do boiadeiro vai ficando na história. Triste essa que jamais há de voltar, dói o coração do boiadeiro só de lembrar. Carro de boi, cargueiro, tudo isso já regressou. Chora triste o boiadeiro, relembrando o tempo que já passou. A comitiva fartura vem resgatando essa tradição e mostrando aos mais jovens quem foi o causador do progresso da nação. Eu levantei bem cedinho, o sol já vinha apontando. Eu olhei lá no caminho, vi poeira levantando. Era a grande comitiva que ali estava passando. Eu fiquei emocionado, preparado, admirando. A comitiva da fartura Do lugar que vai chegando, deixa o povo encantado. Que a gente vem aqui hoje é uma quebra de recordes, garotão. Pelas contas, ali são mais de mil cavaleiros. Então é mais um ano, é mais uma ação apoiada pelo poder administrativo. E a gente vem quebrando recordes e deixando nossos olhos na história. Parabéns pra Fátima, parabéns a toda a comitiva da fartura, a comissão de rodeios boiadeiros que está aqui apoiando também. E a todas as comitivas que vieram aqui. Alex, todo o pessoal aí também, da comitiva fartura, um abraço pra todos vocês. Lá da cidade de Ribeirão do Sul, até o Pimenta veio montado, rapaz. Olha lá, esse dia jogar bola ele não queria, mas montar no cavalo ele veio ali. Aê rapaziada, um abraço pra todo mundo aí. Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Eu falei para todo mundo aí Aê rapaziada, um abraço pra todo mundo aí